E aí pessoal, beleza? Todo mundo bem aí? Todo mundo na paz? Todo mundo vendendo muito? Bom, espero que sim, desejo que sim. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo. E sempre que eu posso, eu venho aqui dar uma dica, um tutorial, enfim, dar uma opinião. Então se inscreve aí no canal, galera. Me ajuda aí. Se inscreve aí. Já se inscreveu? Deixa o like aí, compartilha. E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é fácil cadastrar um e-mail profissional na System.io. Depois que você comprou o seu domínio e decidiu usar todas as funcionalidades da System.io de forma gratuita, que ela te possibilita isso, é uma possibilidade de você ganhar dinheiro na internet, de você vender na internet. Vejam que eu falei uma possibilidade. Aqui não é canal de guru que fica te dando certeza de que você vai ganhar dinheiro. Eu garanto que você vai ganhar. Aqui não tem isso não. Aqui é uma possibilidade. O trabalho aqui é feito de forma honesta, com a verdade acima de tudo. Então vocês vão ver como é que é fácil cadastrar um e-mail lá, pra que a gente possa usar o disparo de e-mails. A gente tem que ter um e-mail profissional. Eu expliquei isso lá na primeira aula da nossa série. E também vou deixar o link aqui, tanto da plataforma quanto do tutorial, pra você colocar também o seu domínio como um domínio principal. Esse mesmo domínio do e-mail como um domínio principal. Beleza? Porque o procedimento é basicamente o mesmo. Fechado? E no próximo vídeo a gente já vai falar mais de funil, de campanha. Eu já mostrei como que vende um produto físico lá, sem precisar ter o domínio personalizado. Mas pra você poder fazer campanha, se você quiser colocar aí nas suas campanhas, e você precisa de um domínio. Beleza? E se não der certo na cesta em ponto.io, você vai poder usar esse domínio em qualquer outro lugar. Então é um investimento que você faz. E lembre-se, todo o tutorial, todas as dicas que eu trago aqui no canal, são sempre possibilidades de você ganhar dinheiro. Aqui não tem negócio de garantia, não sou vendedor de curso. Então vamos que vamos? Forte abraço a todos aí, vamos pro tutorial. Se inscreve no canal, se inscreve no canal aí, cara. Bom, galera, já estamos aqui na tela do meu computador, e nós vamos configurar aqui o nosso endereço de e-mail, tá? Pra gente poder usar aí as funcionalidades que a System nos proporciona no plano gratuito. Então, entrou na sua tela aí, veio aqui em configurações, vem aqui em e-mail, e aqui nós vamos colocar aqui o endereço do e-mail. Então clique aqui pra confirmar. Vamos lá. Tá aqui o e-mail. Então ele tá aqui, ó. Ele vai ficar com status pendente. Agora nós vamos vir aqui abaixo pro campo de domínio. Vamos autenticar o domínio. E ele vai dar esses três CNAMs aqui, ó, pra que a gente possa colocá-lo lá no nosso domínio. Então vamos vir aqui, ó, na Golderi, onde tá o nosso domínio. E vamos adicionar aqui, ó, um novo registro. Então vamos voltar aqui, ó, o tipo é CNAME, e o nome é esse aqui. Vamos pegar o nome. Primeiro aqui. O tipo. CNAME. O nome. O valor. Vamos colocar aqui e vamos salvar. Se você colocar o domínio no nome. Ué, acho que é isso, né? Vamos só conferir aqui pra ver se tá certinho. CNAME, nome e o valor. Bom. Vamos adicionar o outro. O outro também é CNAME. Tá aqui. Vamos copiar o nome. Vamos colar. Vamos vir aqui no valor. Vamos copiar o valor. Vamos. Colar. Vamos adicionar logo o outro. CNAME. Vamos vir aqui. Nome. Vamos colar. Vamos vir aqui em valor. Vamos colar. E vamos salvar todos os registros. Domínio campo no nome de algum registro. A gente se não resolveu o domínio. Isso aí. Então vamos salvar. Atualizar registros. Sucesso. Então tá aqui. Já tá adicionado. Vamos voltar aqui. Aqui embaixo, ó. O e-mail do remetente. Nós vamos tirar esse e-mail aqui. Isso aqui, galera, ó. É pra você editar o e-mail de confirmação. Se vocês quiserem editar. Nós não vamos mexer nisso aqui agora. Nós vamos focar no domínio. Então o e-mail do remetente aqui não é mais o nosso e-mail de login. Aqui, se você quiser colocar o nome de remetente, você coloca. O nome de e-mail pra teste pode ser o nosso de login. Não tem problema nenhum. Rodapé estático exibido no fim de cada e-mail. Aí você coloca se você quiser. Exibir link de cancelar a inscrição pra campanha. Deixa marcado. E com o texto aqui você pode mudar. Cancelar a inscrição. Pode colocar aí. Se não deseja mais receber nossos e-mails. Exibir meu link de afiliado no final de cada e-mail que eu enviar se você for afiliado. E aí tem algumas opções aí. Então vamos salvar. Alguns campos contêm dados em vários. Role o mouse pra baixo pra resolver o problema. Vamos ver aqui. E-mail do remetente. Você precisa confirmar o endereço de e-mail. Contato. Para que possa enviar e-mail a partir da system. Clique aqui para confirmar o endereço de e-mail. Salvar. Esse valor já está a ser usado. Então eu não entendi nada. Se você é autentico do domínio, ele fornece um autenticador rastreado que mostra para o provedor na internet de sinatário que você é um remetente verdadeiro. Será que ele mandou um e-mail para mim? Ah, aqui ó. Vamos confirmar. Confirmado. Confirmado com sucesso. Então vamos voltar aqui. Vamos salvar. Agora sim, ó. Alterações salva. Salvas. O nosso e-mail, ele já está... Ainda está aparecendo aqui como pendente. Vamos ver aqui se ele vai... Lembrando que isso aí pode demorar até umas 24 horas para poder atualizar, tá pessoal? Ó. Verificado. Domínios, estátua aqui está pendente, configuração de DNS. Isso aqui pode demorar realmente um pouquinho, tá? Que foi o que nós fizemos agora. Clique aqui para autenticar o seu domínio e ver informações de cabeçalho no seu e-mail, para ajudar a melhorar suas taxas de entrega de e-mail. Nome do domínio. A gente já... Vamos colocar ele aqui de novo. Você já autenticou esse domínio. Então, agora mesmo, agora é esperar para poder ele aparecer aqui configurado. Acredito que no próximo vídeo ele já vai estar autenticado. Vamos dar mais uma... Uma verificada nele aqui. Ainda está pendente. Vamos aguardar no próximo vídeo. A gente vai começar dessa mesma tela aqui. Beleza? Forte abraço a todos aí e fui.